A maior economia do mundo. Um produto interno bruto que chegou a quase 27 trilhões de dólares em 2023. Valor que representa 12 vezes o produto interno bruto brasileiro. Uma população de mais de 330 milhões de pessoas, onde a taxa de desemprego despenca desde 2021. Uma economia aquecida, onde o consumo das famílias só aumenta. Mas tem um probleminha, uma alta nos preços. E com a inflação, vem a sensação de que as coisas não vão tão bem assim. O governo de Biden, no papel, tem um desempenho maravilhoso na economia. Ele assumiu o governo com expectativas sombrias, né? E no fim, conseguiu evitar uma recessão, gerou forte crescimento todos os anos do governo, desemprego baixo, combateu a inflação. Mas a percepção das pessoas aqui na rua é bem diferente, porque o preço dos alimentos e aluguéis é altíssimo, então as pessoas entendem que a economia não está bem. O desconforto com a economia é um dos fatores de alerta para a campanha de Joe Biden. É neste cenário de contrastes que os Estados Unidos vão escolher se o presidente ficará na Casa Branca por mais quatro anos. E tudo isso depois de a disputa ganhar um ingrediente dramático, o atentado contra Donald Trump, agora oficializado candidato. De olho nas propostas protecionistas de Trump, que agora, mais do que nunca, é o favorito para ocupar a Casa Branca, os mercados reagiram. O dólar subiu, em uma análise de 25 moedas dos mais diversos países e também da zona do euro, subiu em 20 localidades na esteira e da repercussão desse atentado contra Donald Trump. É uma expectativa de, com a eleição de Trump, haver um aumento de inflação por conta de um protecionismo que ele promete e, com isso, elevação da taxa de juros. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o fator Trump para a economia mundial. O que explica a reação do mercado após o atentado republicano e quais as propostas dele para a maior economia do planeta? Eu converso com Sérgio Valle, pesquisador da área de Economia e Política Internacional do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele é economista-chefe da consultoria MB Associados. E falo também com José Alexandre Sheikman, professor de Economia da Universidade de Colômbia. Terça-feira, 16 de julho. Sérgio, na segunda-feira, o dólar se valorizou em várias frentes. Frente ao real se valorizou frente a outras moedas. Todas as principais criptomoedas também tiveram ganhos. Então, eu te peço, de largada, para nos explicar, a partir da percepção de que Trump tem mais chance de voltar à Casa Branca, o dólar e a cripto se valorizaram. É isso que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu acho que tem duas leituras aqui, Natuza. Tem uma leitura em relação ao que está acontecendo nas últimas semanas, que é uma probabilidade cada vez maior do Trump vencer a eleição esse ano. Isso já tinha começado a acontecer depois do debate e isso se fortaleceu agora depois do atentado de sábado. Então, de certa forma, quando a gente olha os dados de segunda-feira, a gente vê que não teve uma variação tão absurda assim, porque já tinha, de certa forma, uma tendência do Trump eventualmente ganhar esse ano, pelo menos nas probabilidades. Agora, dessa vez, nesse ano, 2024, diferente de 2016, você tem dois caminhos aqui. Um, que o mercado fica mais contente, digamos assim, a gente vê alguns números positivos de reação ao que aconteceu nessa perspectiva do Trump ganhar, que é aquela velha visão de você ter um corte de tributos, isso eventualmente estimular o crescimento, uma visão para o mercado, que eventualmente o Trump teria, e isso costuma agradar parte do mercado. Então, quando ele diz que a arrecadação no governo dele vai ser menor, isso soa como música para os ouvidos do mercado, é isso? Exatamente, Natuza, porque dá a ideia para o mercado que, olha, vai ter corte de impostos, muito provavelmente corte de impostos que vai ser na classe mais alta, ou especialmente nas empresas também, e aí, por conta disso, a reação acaba sendo positiva nos mercados. Agora, tem um ponto diferente dessa vez, em 2024, comparado com 2016, é que a situação fiscal americana agora está muito pior do que era oito anos atrás. Então, da mesma forma que uma parte do mercado gosta e tem uma reação positiva pelo que significa o Trump ganhando em termos de diminuir impostos, diminuir impostos numa situação fiscal tão fragilizada como os Estados Unidos estão agora tem implicações negativas também. O déficit público americano está na casa de 7% do PIB, a dívida passou de 100% do PIB, está com tendência de continuar crescendo nos próximos anos, Então, a demanda aqui não é de corte de impostos, é de você fazer um ajuste fiscal, que eventualmente passa por aumentar atributos em algum momento. Então, esse segundo semestre, o mercado vai ficar muito interessado sobre o que vai ser a política fiscal do Trump nos próximos anos. A sinalização nesse sentido não tem sido muito positiva. E qual é a maior preocupação em relação ao resultado da eleição dos Estados Unidos, Sérgio? É essa, é outra? São gerais, né, Atuza? Apesar de várias frentes a preocupação, a econômica certamente tem essa questão do que ele vai fazer em termos de política econômica nos próximos anos, a questão fiscal é uma parte dessa equação, a outra parte é a questão do protecionismo. A gente viu um Trump muito protecionista em 2016, levou o Partido Republicano para se tornar protecionista também, historicamente eles nunca foram tão protecionistas assim, e agora a gente deve escalonar esse protecionismo, deve ter um aumento de tarifas mais significativo do que a gente viu no passado. Então, no ponto de vista econômico, tem uma situação que pode fragilizar a economia americana, porque mais tarifação, como a gente pode ver acontecer com o Trump, e menos impostos do ponto de vista fiscal, vai significar no final os Estados Unidos mais caro e os Estados Unidos com juros mais elevados. Se ficasse só na economia, você poderia resolver essa situação ao longo do tempo de alguma forma. Mas tem a parte política também, a política doméstica é cada vez mais polarizada e a política externa. Com o mundo com uma quantidade grande de conflitos, a gente vê um presidente que está querendo se colocar fora desses conflitos, especialmente daqueles que envolvem países democráticos, e se colocar próximo, como ele sempre se colocou, de países que são autoritários. O Trump tinha uma mistura de medo e admiração em relação ao Putin. É um dos raros líderes que ele jamais criticou. O Trump nunca fez uma crítica sequer ao Putin. Então, é um Estados Unidos com problemas em várias frentes que a gente pode ter a partir de 2025, e econômica é só uma delas. Eu acho muito difícil a gente ter um cenário muito tranquilo, especialmente em quarto trimestre, em que a gente vai ter a eleição americana em novembro, e as primeiras movimentações em relação ao que o Trump vai fazer, se eventualmente ele ganhar. Vai ter sinalização em relação à política econômica, os primeiros nomes escolhidos, o que ele vai fazer de fato de política econômica a partir do ano que vem. Isso tende, dado o que a gente espera que ele vai fazer, a possibilidade de trazer muita volatilidade no final do ano, que se junta às nossas volatilidades, em relação à nossa questão fiscal, trocas no Banco Central também no final do ano, talvez quando a gente olha 2024 inteiro, a gente já passou por tanta coisa até agora, o quarto trimestre nos promete muitas emoções, digamos assim. Eu ia justamente te perguntar como esse cenário mexe com a gente, você já deu uma palhinha. Normalmente, em períodos de incerteza, os investidores ficam mais retraídos em relação a colocar dinheiro nas economias emergentes como a nossa. Além dessa penumbra do final do ano, com troca no Banco Central, também com incertezas em relação à política fiscal brasileira, o que você está vendo aqui para a gente, do nosso lado? Pois é, Natuza, esse é o grande problema. Quanto mais incerto, quanto mais volátil o mundo, mais os países emergentes, que já têm dificuldades históricas, precisam encontrar um caminho mais equilibrado. E isso está sendo exigido, está sendo demandado do Brasil ao longo dos últimos anos, e a gente está vendo isso acontecer ao longo de 2024. Final do ano, a gente tem esses momentos importantes, que é a percepção do que vai ser de fato o fiscal em 2025, se o governo vai conseguir entregar o déficit de zero, que está cada vez difícil de acreditar que isso vai acontecer, e tem as trocas no Banco Central, os três novos diretores que vão entrar, o novo presidente, quais vão ser as primeiras sinalizações desse novo presidente, desse novo Banco Central que está vindo aí pela frente. Então, essa conjunção de política fiscal e de política monetária, se não forem bem encaminhadas as duas, a gente tem um risco dessa volatilidade que está acontecendo lá fora com intensidade, contaminar a gente com mais força ainda. Que é repetir, de certa forma, tudo o que a gente está vendo acontecer ao longo desse ano. A gente teve problemas nos Estados Unidos em relação à taxa de juros, se ia cair ou não, quando ia cair. O FED manteve a taxa básica de juros entre 5,25% e 5,5%, patamar mais alto em 23 anos, onde está desde meados do ano passado. O FED disse que não deve elevar os juros na próxima reunião, mas, diferente do que vinha indicando, também não deve cortar os juros nesse semestre. O presidente do FED, Jerome Powell, afirmou que não deve reduzir os juros até ter mais confiança de que a inflação vai afrouxar de forma sustentável em direção à meta de 2%, e que ele não sabe quando isso vai acontecer. Por conta do nosso fiscal desequilibrado aqui no Brasil, a gente teve uma reação de câmbio que foi muito maior. A taxa de câmbio no Brasil acabou depreciando com mais intensidade, porque os nossos desequilíbrios internos estavam bastante elevados nesse primeiro semestre. Se a gente continuar dessa forma no segundo semestre, o risco de a gente ter uma volatilidade cambial grande também é enorme. E eu tenho a impressão que, dado que o cenário fiscal, especialmente o cenário fiscal, tem um caminho muito difícil pela frente nos próximos dois anos e meio, isso tende a significar volatilidade também para a economia brasileira. Então, o nosso drama também não acabou no primeiro semestre. Ele, infelizmente, tende a continuar trazendo agruras ao longo do segundo semestre. Agora, você falou da questão fiscal, dessa incerteza em relação ao Trump, já que ele promete reduzir a arrecadação, portanto, reduzir o imposto. Também tem uma taxação às importações dos produtos chineses em altíssimo nível e uma taxação em 10% nos produtos gerais que vêm de outros países. E do lado do Biden, quais são os temores? Tem algum temor? Do lado do Biden, apesar do governo Biden ter feito justamente uma política fiscal que foi extremamente expansionista nos últimos anos e por conta da pandemia, historicamente a gente sabe que o Partido Democrata tem uma tendência maior de querer ou de tentar fazer algum ajuste fiscal, que nesse caso, Natuza, assim como, de certa forma, foi o Brasil ano passado, não tem muito como escapar de passar por algum ajuste que passe pela carga tributária, pelo aumento de impostos. Porque, no caso americano, a população está envelhecendo com velocidade, você vai ter um aumento muito significativo de gastos sociais nos próximos anos. De certa forma, algo que a gente está passando aqui no Brasil também. Então, gasto social com previdência, com saúde da população mais velha, da população mais pobre, está subindo com força e vai continuar subindo. Então, o ajuste tem que passar por imposto. Historicamente, o Partido Republicano e o Trump vão no sentido de cortar impostos. O Partido Democrata, historicamente, quando de frente a um ajuste fiscal necessário, ele parte para tentar fazer algum ajuste fiscal via aumento de tributação, que hoje, como eu falei, talvez seja um dos poucos caminhos que a gente tem pela frente. Então, quando a gente olha os desafios do Biden, do ponto de vista econômico, ele tem, de certa forma, mais boa vontade de instrumentos para lidar com essa questão fiscal do que tem sinalizado o Partido Republicano e o Trump. Um ex-presidente Donald Trump, que acusava a China de roubar os empregos dos americanos. Uma vez que boa parte da produção das fábricas por aqui foi terceirizada para lá. Em 2018, ele anunciou a primeira rodada de tarifas. Mas alguns estudos mostram que a medida teve efeito inverso e fechou muitos postos de trabalho. Porque a China revidou com taxações que prejudicaram a economia nos Estados Unidos. A guerra comercial também aumentou os preços para o consumidor americano, empurrando a alta inflação dos últimos anos. O discurso do Trump não fecha uma conta fiscal saudável. E, consequentemente, a dívida pública americana vai continuar crescendo. E isso significa, como acontece aqui no Brasil, prêmios de risco que ficam cada vez maiores. Eu tenho brinado que os Estados Unidos estão fazendo um esforço muito grande para se parecer com a América Latina. Do ponto de vista político, ele está conseguindo de uma forma impressionante. Do ponto de vista econômico, Natuzo, o que está acontecendo na política fiscal, a gente já conhece aqui no Brasil, na América Latina, há literalmente décadas. Então, em vez da gente virar parecido com os Estados Unidos, os Estados Unidos estão virando parecidos com a América Latina. Só nos falta agora o Canadá para a gente trazer para o nosso lado. Excelente observação, Sérgio. Muito obrigada pela sua disposição de falar com a gente aqui no assunto e explicar tão bem o que pode acontecer por lá. Obrigado, Natuza. Foi um prazer falar com você. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com José Alexandre Sheikman. Professor, o Trump tem apontado que, se eleito for, vai trabalhar dentro de um cenário fiscal de arrecadação mais baixa, de arrecadação menor. E aí eu te pergunto, qual é o impacto disso para a economia mundial, para a economia global? Olha, o Trump provavelmente, quer dizer, ele anuncia isso, né, que ele vai fazer mais cortes de imposto. Quando você faz corte de imposto, os republicanos, desde a época da era Reagan, mais ou menos acredito que, se você cortar imposto, você aumenta a arrecadação. Isso simplesmente nunca aconteceu, né? Eu acho que vai ser outro experimento fracassado. E, obviamente, se você aumenta o déficit fiscal americano, em algum momento, você vai ter que aumentar a taxa de juros. E aumentar a taxa de juros americana, aumenta a taxa de juros. Força os outros países aumentarem a taxa de juros também, né? Então, eu acho que a gente tem que se preparar para esse aumento de taxa de juros. E, aliás, se você olhar hoje o que aconteceu com os preços dos bônus do Tesouro de longo prazo, você vê que o mercado está apostando nisso, né? Os preços caíram, quer dizer que as taxas subiram. Pois é. E aí, nesse caso, qual é a repercussão para a economia americana, num primeiro lugar? Porque, se você tem uma subida de juros, você tem um impacto para a economia americana, mas também tem um impacto para todas as economias do mundo, Brasil incluso. Exato. Então, na economia americana, no curto prazo, se isso é resultado de um déficit fiscal, eu acho que o impacto normalmente tem sido positivo no curto prazo e ruim no longo prazo, né? Quer dizer, no curto prazo você tem uma certa aceleração da economia, você vê que as pessoas têm mais dinheiro no bolso, mas, no longo prazo, você tem um aumento das taxas de juros e, portanto, uma desaceleração da economia. Essa experiência histórica, e eu acho que não há nenhuma razão para duvidar que essa, de novo, vai ser a experiência do corte de gastos, do corte de impostos, imposto pelo Trump. Quando isso acontece, evidentemente, a gente acabou de ver isso, né? Quando você tem, mesmo, uma mudança na expectativa da queda da taxa de juros americana, americana, você vê que a situação do Brasil fica mais complicada, como ficou recentemente, né? Nós temos a maior economia do mundo, que está com taxas de juros muito altas e isso acaba atraindo o capital do mundo inteiro e faz com que os vários países do mundo acabem sofrendo uma desvalorização das suas moedas. É algo que está acontecendo em praticamente todos os países. Mas alguns países sofrem mais do que outros, né? Então, a gente observa essa desvalorização do real, que é a das maiores, é a maior entre as principais moedas do mundo. De novo, a história mostra que a taxa de juros americana prejudica o crescimento mundial no longo prazo. Conheço uma pessoa que tinha uma máxima, professor, que todo mundo, o mundo inteiro, deveria votar na eleição americana, porque tudo que acontece lá repercute no mundo inteiro. É, a economia é muito grande, mas isso poderia ser dito hoje também da economia americana, certamente, mas também da economia chinesa, onde praticamente ninguém vota, né? Exatamente, tem toda razão. Eu queria tratar de um outro ponto contigo, que é a promessa do Donald Trump de aumentar a taxa em 10% de todas as importações e de 60% em relação aos produtos chineses, já que a gente falou da China. Quais são as consequências disso na cadeia de produção global? Olha, em primeiro lugar, mesmo para os Estados Unidos, o Trump fez esse aumento de impostos, esse aumento de impostos de importação do primeiro governo dele, e a análise econômica, isso foi bastante negativo, né? Parte porque o Trump, como alguns economistas não-orthodoxos também, não entendem a questão da proteção efetiva, né? O que aconteceu nos Estados Unidos foi que ele aumentou a proteção, se for para o ácido, e o que acontece? As fábricas de geladeira se mudam para o Canadá, que tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né? Então, esse tipo de coisa, muitas vezes, os economistas bem treinados entendem bem, que muitas vezes, quando você protege um setor, você desprotege o outro setor. Um exemplo muito importante para o Brasil, por exemplo, foi a política de informática, né? Que, de certa maneira, protegeu o setor de produção de computador, mas desprotegeu todo o setor automobilista, todo mundo que emprega tecnologia baseado em informática. Então, esse é o resultado que acontece muito na economia mundial. E aqui nos Estados Unidos, aconteceu com a proteção do Trump, com esse vídeo do Trump, e vai acontecer de novo, né? Bom, claramente, Trump e Biden têm posições opostas em relação à guerra da Ucrânia. Isso foi visto no último debate que o Biden, inclusive, perdeu. O Trump diz que não se pode gastar um mundo de dinheiro com essa guerra. Como é que os economistas e o próprio mercado avaliam uma possível mudança na condução da política externa dos Estados Unidos? O que ele tem anunciado é que ele vai parar de ajudar o governo da Ucrânia. E se isso acontecer, evidentemente, vai ser um problema para a Europa, vai ser um problema para os países, outros países fronteriços com a Rússia, né? Países como as Repúblicas Bálticas, etc. E vai ser um problema muito grande para a Ucrânia. Trump acaba de anunciar numa rede social quem será o vice dele. O vice escolhido é J.D. Vance, senador por Ohio. Ele tem 39 anos. Ele é um forte crítico da ajuda americana à Ucrânia, a ajuda bilionária dos Estados Unidos para a Ucrânia. Ele defende que os Estados Unidos façam uma mediação para um acordo de armistício, de um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, porque na visão dele, uma visão mais realista, a Rússia inevitavelmente ficará com uma porção do território ucraniano. Agora, para terminar, uma pesquisa divulgada na segunda-feira pelo Financial Times e feita antes do atentado contra o Trump indica que o eleitorado americano prevê um cenário econômico melhor caso o Trump seja eleito, caso ele retorne à Casa Branca. O que é curioso nessa sondagem é porque a administração Biden tem apresentado bons resultados na economia. Então, fica difícil entender o porquê dessa percepção. O que distancia a macroeconomia da percepção real dos eleitores norte-americanos, professor? Olha, há várias ideias sobre isso. Eu acho que nenhuma delas estão exatamente demonstradas, mas te dão alguma pista. Uma é o papel das mídias sociais, que hoje a diferença do que as pessoas acreditam e o que acontece não só na economia, mas em outras coisas, fica muito distanciada às vezes. A outra é que a experiência de inflação, que não foi só no governo Biden, mas foi no final do governo Trump e no começo do governo Biden, que teve causas, a parte foi fiscal, mas uma parte teve a ver com a desorganização, o sistema de produção mundial durante o Covid. isso tudo deixa as pessoas olham hoje e dizem se os preços estão mais altos. Evidentemente, o Trump não vai reduzir os preços. Isso não vai acontecer. Mas a ideia, as pessoas têm uma ideia de que os preços não eram Trump, para eles eram mais, as coisas eram mais fáceis de comprar. O que também não é estritamente verdade, que a renda média tem aumentado mais em termos reais. Mas, de algum momento, as pessoas têm a percepção, olha, eu comprava isso por X e agora me custa 2X. Isso está levando as pessoas a terem essa visão errada do que está acontecendo com a economia, né? Professor, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Uma honra mesmo para nós recebê-lo no assunto. Por favor, volte outras vezes. Olha, o prazer foi meu, hein? É um programa muito importante que eu acho que vocês informam muito do Brasil. Muito obrigado. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaboraram também Camila da Silva e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.